Música Duas praias tão lindas Parecem três esmeraldas Sepetipa, Dona Luísa De Praia do Calda A tardinha quando o sol se esconde Atrás da serra Na igrejinha O sino sangue, Ave Maria Os pescadores pedem a São Pedro Seu padroeiro, proteção E vão para o mar Pra voltar no outro dia Quando a noite e a lua cheia Vem com seu clarão Brateando esta linda baía Agitada ou serena Duas praias com lindas De areia branquinha enfeitada De lindas sereias Loiras e morena Doas praias com lindas A tardinha quando o sol se esconde atrás da céu Na igrejinha, doce no tanque, ave maria Os pescadores pedem a São Pedro, seu padroeiro Proteção que vão para o mar Pra votar no meu dia Ser pedida Benina Morena